O corpo da vítima foi encontrado por volta das 11 horas da manhã pelo cunhado dela onde ela morava, ali no meio do quarteirão, na rua Aguapés, aqui no bairro Chacras Tubalina Mas segundo os vizinhos, barulhos de tiros foram ouvidos ainda mais cedo por volta das 6 horas da manhã Eu achei que era aqui na carreta, né? Mas depois eu escutei um barulho de carro Eu escutei, mas eu não sabia pra onde é que era Pelo barulho, parecia quantos tiros? Foi dois Dois? Só dois Julie se mudou com o marido há três meses pra essa casa Segundo os vizinhos, o casal quase não era visto por aqui O homem saía cedo e voltava só à noite e Julie ficava só dentro de casa Na segunda-feira, a polícia militar veio até a residência deles E lá dentro, os policiais encontraram três armas O marido de Julie foi preso e desde então ela ficou sozinha em casa Ela chegou e entrou aí Aí quando foi seis horas eu escutei aquele barulho Aí a minha menina falou Não, foi, é gente que tá mexendo na carreta aqui Aí eu falei, não, aqui não foi negócio de carreta não A senhora já suspeitou que fosse tiro? Fosse tiro A polícia ainda não encontrou a pessoa ou as pessoas que mataram Julie A suspeita é de que o crime tem alguma relação com a prisão do marido dela A jovem, de 21 anos, deixa um filho, de cinco Fruto de outro relacionamento A criança mora com o pai